Música Eu, Edson Gomes, estou aqui na lancha de Estarão do Centro Viagem E hoje vim aqui para divulgar o trabalho dessa equipe grandiosa, operacional e profissional que teve essa lancha E aproveitando fiz com o comandante Os dois comandantes, um lá saí e outro lá na viagem, já vamos fazer aqui, o chefe da máquina, aqui está o dono Chefe, pode falar, o que o senhor já fez, o que o senhor trabalhou, aonde o senhor trabalhou Pode falar, o que o senhor quiser, que vai estar com o outro no YouTube no canal de Ação da Passão O nosso serviço aqui é operacional, é o que se refere a termo técnico em área de máquina, né? Cuidar de óleo, alguma avaria que pode vir a acontecer na viagem Nós estamos sempre atentos a essa situação E pedir a Deus que nós façamos uma trajetória de um caminho da melhor maneira possível, sem nenhum problema Para chegar ao final da viagem em paz Tem muito tempo que você trabalha nessa área? 20 anos e algum mês aí 20 anos e dois meses, então você já voltou muito na Amazônia, pode falar disso? Já, porque na Amazônia e no nosso continente, né? É mesmo, você já fez uma viagem pra fora também? Já, já, vários países, eu já fui Nossa, aquele negócio, qual o nome do senhor? É Adalberto Você está perto de aposentar, já está na hora de parar? Já, já, já estou chegando na hora de parar de viajar Já fez alguns planejamentos já pra poder aposentar? Só que habito, galinha Comandante, eu estou agradecendo aqui Eu, Edson Gomes, que sou idealizador e dono do canal de Ação da Amazônia E divulgo viagens pelo mundo Divulgo profissões pelo mundo Pessoas como o senhor Que são muito importantes Muitas pessoas não sabem porque trabalham no Anonimato Agradeço o senhor do coração Que o senhor seja feliz pela sempre Muito obrigado E entra no canal de Ação da Amazônia Ação da Amazônia